Nós vamos fazer uma apresentação aqui de um recurso do Windows 10 que muita gente não conhece. É o programa chamado Paint. Eu vou abrir ele aqui, eu tenho aqui na barra de tarefa. Basta somente você pesquisar aqui, por esse nome que está Paint, e clicar nesse aplicativo aqui que vai abrir ele. Então, esse aqui é um editor de imagem, que é um recurso do Windows, muito limitado, básico, mas você pode fazer muita coisa nele, como escrever, copiar, recortar, pintar, redimensionar, como um caso de coisas. Ele é muito limitado, mas para quem não entende de editor de imagem, um programa profissional, pode começar nesse, para pegar o gostinho, como é que funciona, aí depois você vai embora, começa a pegar um Firework, um Photoshop, um Premiere, aí daqui a pouquinho você está fazendo uma capa para o YouTube, capa para o DVD, aí se empolgou, vira um profissional. Vamos torcer para você, então vamos embora. Vou mostrar para vocês aqui o recurso desse programa, como é que funciona. A gente pode vir aqui, pessoal, primeira coisa, anexar uma imagem aqui dentro. Nós vemos aqui em arquivo, abrir, vamos localizar nossa imagem, selecionou ela e clique em abrir, que ela vai abrir aqui dentro, ou simplesmente você seleciona a sua imagem, você pode arrastar aqui para dentro. A mesma forma, foi inserir essa imagem aqui dentro. Essa imagem aqui está com uma resolução muito grande, resolução enorme que ela está, está vendo aí? Ela vira para lá e para cá. A gente vai botar ela no padrão aqui dentro, para a gente poder trabalhar nela. Vamos clicar aqui nesse menu aqui em cima, exibir, nós vamos vir aqui na salupa aqui para a gente diminuir ela, menos e menos. Agora a gente pode tratar ela dentro aqui desse programa. Vamos voltar aqui. Se você quiser vir para a tela inteira, somente vocês clicam aqui nessa tela inteira. Ela vai dar o zoom. Para você voltar ao padrão, você clica na tecla ESC do teclado. Ela volta. Vamos gravando as informações aí, pessoal. Vamos voltar aqui para o início. Vamos aprender a recortar ela rapidamente, pessoal. Seleciona aqui. Selecionar. Vamos aqui. Seleciona o espaço que você quer dela. Em retangular. Vem aqui, você seleciona. Pôs clica aqui em cortar. Tá? Então, aprendemos a cortar. Vamos agora aprender redimensionar ela, o tamanho dela. A gente não está satisfeito com esse tamanho que é menor. Clica em redimensionar. Clica aqui em pixel. Ela está em 2500. A gente pode estar jogando aqui para 800. Ok. Está vendo aqui? A gente vem aqui. Branco. Está vendo aqui? Se a gente não estiver satisfeito com esse tamanho, você dá um CTRL Z. CTRL Z, que ela volta para o padrão, tá? Isso aqui que se chama redimensionar a imagem. Vamos aqui girar ela. Se você quiser girar, clica aqui, ó. 90 grau para a direita. Girar. 90 grau para a direita. Girar. 90 grau para a direita. Girar. 90 grau para a direita. Ela volta ao padrão. Aqui tem as funções aqui em cima, que é o lápis, que é o balde de tinta aqui para preencher cores. Aqui é onde vamos já já digitar dentro do banco de imagem. Aqui é a borracha. Apagar. Aqui é o selecionador de cores, tá? E aqui é a lupa. E aqui está as formas que você quer ir aí dentro do programa. Você pode anexar, tá? Tipo esse quadradozinho que liga aqui. Você vai querer colocar aqui. Tá? Você quer uma seta. Seleciona a seta. E só arrastar aqui o tamanho que você quer da seta. Tá? Você quer uma estrela aqui, ó. Você vem aqui. Só puxar uma estrela. Se você quiser aqui digital, clica na caixa de texto aqui em cima. Você clica aqui. Você... Vamos botar aqui, ó. Ramos Informática. Tá aqui. Se você quiser aumentar o texto, ó. Seleciona ele. Você vem aqui e bota 72. O limite dele aqui está 72. Mas você pode selecionar e botar a numeração que você quiser. Você pode jogar até o número 100, ó. Jogou o número 100. Clica do lado de fora que aumentou. Caso quiser outra cor, seleciona e clica na sua cor predileta, tá? Se você quiser mover ela de lugar, basta você vir aqui nessa linha. Quando fazer esse quadrado aí em cima, ó. Quatro pontas. Basta você arrastar para onde você quiser. Tá? Se quiser trocar de cor, você pode botar uma outra cor. Tá? Vamos ver se esquecemos de alguma coisa. Aqui as cores já passamos. Transparente. Aqui... Aqui está como sublinhado. Se a gente quiser tirar o sublinhado, é só selecionar. Se a gente quiser itálico, só clicar aqui em itálico. Se quiser trocar a fonte, também a gente pode trocar. Pela fonte que a gente quiser. Aqui você pode brincar da forma que você quiser, pessoal. Aqui depois que você fazer a arte que você quiser fazer, tá? Basta você explicar que é pouca função aqui dentro, tá? Muita pouca função. Aqui está a linha de grade, se quiser selecionar. A régua. Tá? Vamos tirar aqui, desmarcar isso aqui. Eu acho que já passei tudo para vocês. Copiar, parar lá. E para salvar agora. Essa informação aqui, caso você queira salvar, você clica aqui em arquivo. Clica em salvar como a imagem JPEG ou PNG, o formato que você quiser. Clica em salvar. Clica aqui na área de trabalho. Eu vou digitar aqui, ó... Como um teste. Vou clicar em salvar e já está... Já está salvo. Caso você queira aqui, ó... Também imprimir. Do jeito que está, é só você clicar aqui em imprimir, tá? Selecionar a impressora. Se quiser escanear, enviar por um e-mail essa imagem que você fez. Definir como plano do fundo do seu computador. É só você clicar por aqui. Tá ok? Vamos fechar aqui então. E vamos clicar nessa imagem aqui que deu um teste para ela. Então está aqui, pessoal. A arte que nós fizemos ali, ó... Uma brincadeira rapidamente. Só para explicar para vocês a ferramenta, tá? Está salvo aqui no computador. E hoje, então, aprendemos aí, pessoal... A dar um pulo do gato aí para mexer nesse Paint. Esse recurso de editor de imagem que o Indus traz.